Bom, negada, hoje eu não vou ensinar, mas eu vou mostrar pra vocês o meu querido Sabayon rodando jogos do Windows. Vamos dar primeiro aqui, o Sabayon rodando ambiente de nome, olha só que maravilha. Aqui da segunda barra de baixo, pra mostrar que é Linux mesmo, eu faço até uns efeitos 3D aqui, ó. Cadê, cadê? Diminui aqui a janela, arrastar a janela no ponto do outro, beleza, beleza. É Linux mesmo, né? E aí, vamos vir aqui na minha HD do Windows, arquivos de programa x86, aqui tá os programinhas, pá. Cadê? Aqui, ó, vamos rodar aqui, Warcraft 3. Warcraft 3, Warcraft 3 novo. Vai aparecer aqui o Key for Wine, que é um aplicativo que eu aconselho a qualquer um que queira rodar no aplicativo do Windows. E pá! Iniciou o jogo. Não vai iniciar aquela maravilha, né? Vai ficar meio dividido. Assim como é de conhecimento de qualquer um que tem um notebook de 15.6 polegadas. E aqui tá, ó, Warcraft. Aqui tá o menuzinho. E veja só uma coisa que eles não faziam antigamente, que é iniciar jogos em rede. Aqui tá, ó, meu nome, Don Corleone. Aqui vamos criar um jogo. Aqui, Paraná, Skibb Castle, uma mulherzinha feia. Vamos aqui criar o jogo. Todos, duas equipes. Start game. Aqui vai começar a iniciar o jogo. Ele talvez vai dar uma travadinha, vai dar uma tela preta. Mas aí depois vai começar a carregar de novo. E o fullscreen dele não é totalmente fullscreen. Aqui tá as barrinhas do menu. Onde eu posso, se eu quiser, até iniciar outro programa. Tipo, o programa tá rodando normal, mas ele não impede, nem trava, que eu inicie outro programa, ao contrário do Windows. Aqui tem a pasta, meu navegador. Se eu quiser até puxar o navegador, eu posso. Aí. O jogo travou, voltou. Vai continuar carregando. Demora o mesmo tanto que demoraria na sessão do Windows mesmo. Acho que é até mais rápido. E aqui eu já posso escolher o modo do jogo, tudo. Vou escolher aqui o... Escolhi o anão, porque o anão é do capítulo. Ele vai aparecer ali. Selecionei. Vamos lá. E aqui tá o jogo. Agora eu posso, se eu quiser, pausar o jogo. Selecionar entre as... Entre as águas do que que eu quero. Vou pegar aqui o navegador. Ué. Entra, feta puta. Eita, metade de pinça, ela passa comigo mesmo, viu? É só o navegador, ó. É o cacete. Tá bom, vai ficar sem navegador. Mas eu posso, por exemplo... Leandro, aperta aqui o Ctrl e Alt, faz um favor. O Ctrl e o Alt. Não, caralho. Esse daí é o Function e o Alt. Aí. Não, caralho. Aperta e segura, pô. Aí, ó. Posso fazer o que o... Nossa. O cilindro da área que sol... Falei pra você soltar esse paguio. O cilindro da área de trabalho. O jogo continua rodando normal. Podia até puxar aqui pra uma segunda área de trabalho. E talvez iniciar o navegador por aqui. Deixa eu ver. Aí, agora o navegador foi. O navegador tá agora na segunda área de trabalho. Aqui, ó. Na primeira área de trabalho tá o Warcraft. Na segunda tá o navegador. Tem um e-mailzinho ali. Nosso favorito. Pai e tal. Vamos voltar aqui pra primeira área. Olha só. Segunda área. Primeira área. Aí, ó. Só soltar o jogo de novo. Falta o jogo de novo pela puta. Aqui. Aí, o jogo tá rodando. Vou usar o jogo de novo. Vem aqui, ó. Agora sim. Eu posso escolher aqui. Vamos ver quanto é que tá consumindo da minha memória. Pegar aqui. Sistema. Monitor do sistema. Eu vou mandar ele pra... Mandar ele pra área de trabalho 2. Pra gente poder ver o que tá consumindo. Recursos. Aqui, ó. Tá consumindo 1,1. 1,1 giga da minha memória de 4. Não é muito mais do que consumiria sem tá rodando o jogo. Aqui os dois processadores tá... Mais ou menos normal. Isso aí. É... Esse tabai 1,5.4. Um mine 1,3 rodando o Warcraft.